Olá, quinta-feira, 7 de dezembro, começa agora o Cidade na TV. Nesta terça-feira, na última sessão da Câmara, antes do Natal, a vereadora Marilda Covas pediu que o claretiano memorial Igreja Santa Rita e acervo do pintor Maximiano Cerezo Barreto seja incluso como interesse turístico do município. Veja a matéria. Um projeto de minha autoria que é incluindo o claretiano memorial e as telas do pintor espanhol Maximiano que estão protegidas e ornando, ornamentando, claro, com toda a questão religiosa, a Igreja de Santa Rita, mas são obras extremamente importantes, significativas e que são muito pouco conhecidas pela nossa população. E colocando isso nessa lei municipal, a gente espera que não só a Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura e Turismo enfatize essa riqueza que também está dentro da Igreja de Santa Rita, bem como também a riqueza que é, culturalmente falando, o claretiano memorial. A gente já teve a oportunidade de conversar com o Zé Paulo, principalmente, da importância de fazer um refino dessa lei e, efetivamente, todos os pontos constantes dessa lei serem, de fato, melhor trabalhados, melhor divulgados, incentivados à visitação, à participação e, obviamente, que isso engrandece a nossa cidade enquanto uma instância de caráter eminentemente cultural, artística, não é? Então, esse é um dos projetos. Segundo dados do Instituto de Saneamento do Brasil, Batatais possui 7 mil pessoas sem acesso à água e esgoto e 3 mil sem acesso à água. Na mesma sessão, a vereadora Marilda Covas questiona o Poder Público quais atores pretende implementar para identificar esses munícipes. Eu também tenho um requerimento que eu considero bastante relevante, que é inquirindo o nosso prefeito a buscar aonde que nós temos mais de 7 mil pessoas que não têm acesso a esgoto, mais de 7 mil pessoas que não têm acesso à água potável e quase 3 mil pessoas que não têm acesso à coleta de lixo, porque esses são dados obtidos no Instituto, divulgados pelo Instituto de Saneamento, não é? Instituto Brasil, e que nos preocupa muito, já que a questão de saneamento no Brasil ainda é uma questão muito séria e que prejudica milhões de brasileiros, não é? Haja visto, Valéria, você como mulher que é também, não é, sabe o que é o período menstrual de uma jovem, de uma mulher e mais de 710 mil mulheres dados fornecidos pela Unicef apontam que 710 mil mulheres no Brasil não têm acesso a banheiro. O que ocasiona é que nesse período menstrual elas deixam de ter uma vida escolar, de trabalho, por falta de condições de uma melhor higienização. Por outro lado, também tem dados de mais de 4.500 escolas no Brasil, escolas públicas no Brasil, que também não têm banheiro. Como é que você admite, não é, uma escola pública não ter banheiro? Outro dado extremamente relevante na minha ótica é que mais de 85 mil pessoas no estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, essas pessoas também não têm acesso ao saneamento básico, minimamente considerado água potável e esgoto sanitário. Então, eu acho que na nossa esfera de governabilidade, vamos dizer assim, no nosso pequeno município, nós precisamos encontrar quem são essas pessoas que ainda não têm acesso ao mínimo, não é, que é esgoto e água potável. Corrigindo aí, são 7 mil pessoas sem acesso a saneamento, água e esgoto e 3 mil sem coleta de lixo. E aí